Fala pessoal, novamente nós voltamos aqui na beira da música da música para falar mais um monte de música, e estamos a falar do Nelson Elia que colocou a sua obra histográfica final da música da música e ela vai nos falar aqui acerca da sua obra que vem como disse a África e esse povo sódio, fecha a voz! Sim, 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 sim. Bem-vindo, até bem-vindo. Ok. Irmão Inés, fala-me da sua obra, como é que você está ligado? A obra foi trabalhada na Curvagem do Conselho, na menor que eu fiz. O que eu fiz foi com Pedro, em uma situação. Uma participação. Uma participação. Um dia cinco, e um dia cinco de outubro, das Pontas da Santora. Visite a terceira em função da Feira da Música de Óscar. No Largo de Fundo, da Igreja de Nossa Senhora. Ex São Domíngulos, da Estreta Calvangelo. Venha adquirir discos de outros objetos religiosos. Irmão Inés. Olá, sou o Nelson Lias, estarei na Feira de Música Gosta, Antiga Igreja São Domingo, não falta tanto barco. E o que você está assistindo aqui? 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 E crescemos, avançamos e em nome do Senhor ainda vamos continuar a avançar, a buscar a honra do Senhor, aquelas pessoas que ainda não conhecem a Palavra de Deus. Esse é o nosso lema como Música Cristal, resgatar vida e fortalecer os enfraquecidos na Feira de Música. O conselho que eu gostaria de dar aos nossos empresários angolanos, cristãos, não cristãos, quando alguém, o cantor, bater a porta do empresário, senhor empresário, ouve a música, ouve a música, não incita, ajuda e apoia, porque tem sido uma grande luta para nós, metemos os nossos trabalhos no mercado, tem sido uma luta grave. E a porta do empresário, tem sido uma luta grave. E a porta do empresário, tem sido uma luta grave, mas não ajuda, então não consegue. Então, o crescimento do evangelho, através da música que ele está dando seu apoio ao músico. Com pics, primeiro e sendo dança em Dario, 5,4... Se você gostou da reformular? Se você gostaria da reformular, essa primeira casa será tornou a reformular... Aperto do empresário, você não coloca mais. Na verdade, parece-me a primeira vez que estou a participar dessa Feira. Então, graças a Deus, primeiro, confio que está ajudando a divulgação. O trabalho de cada artista que aqui está aqueles que está fazendo bisa por causa das youtubersas. e é boa para todo o movimento, mas, graças a Deus, não. Bom bem, já estamos a terminar a nossa conversa. Os CDs já estão nas horas com o Instituto? Não, eu vendi esse CD em relação a minha igreja, eu vendi apenas nas igrejas, igrejas profissionais, tenho alguma justiça na igreja, a música na minha igreja, e nas casas de música ainda não, ainda não fiz o contrário. Quer dizer, quem quiser adquirir a obra do Denis Dias, qual dirá as igrejas, né? Igreja, mas a igreja é comunidade, mas a igreja é comunidade. Dá pena, numa igreja pedagostal, que está naquela dona, já tem lá os CDs, e... Já estamos para terminar, queria deixar mais uma mensagem, né? O pessoal que serve o nosso canal, o YouTube, quem está a conversar, informando bem, daquele povo que tem nos acompanhado aí, que tem acompanhado a nossa palavra aqui. É, uma mensagem que eu vou cobrar a todos os irmãos, né? que estão em conexão com a TV Jesus. É... Que nos apoiem, nos deem força, orem por nós. E pra quem nesse momento está em online, venha pra feira, que venha adquirir algum disco, ofereça, somente estamos no final do ano, ofereça aquela pessoa que ainda não tem Jesus, que mais lisa, através de um CD, eu acredito que através de uma letra, teu amigo, teu colega pode, segundo a terra é Jesus. Ok. Irmão Elia, muito agradeço a todos, para que a gente tenha convidado, um momento para falar sobre a sua obra, e a convidado que a gente, a gente vai estar no caso, pra divulgar, pra falar um lado, pra falar. Muito obrigado, obrigado eu, por ter essa oportunidade que tiveram, da nossa jornada. Obrigado. É assim pessoal, vocês ficam ligados com a nossa TV, porque a nossa TV, vai falar com todos os músicos, que estão aqui na feira, e vocês ficam ligados, que em breve nós voltaremos, com mais um músico que gosta, aqui na feira. Vai, um abraço, vocês ficam ligados. M-C-4, convida toda a gente, todos os angolanos, a fazerem parte, nessa reunião dos filhos de Deus, recebereis o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha, a teus conflitos da terra, venha a seguir Jesus.